Você quer um metralha dos becos só porque te deixa forte? Agora vamos começar a botar um bagulho doido de verdade, mano Do jeito que a copa gosta, hein Hoje tem baile vira, é chacoalha, ela tá com lança, ela tá no peitão Eu muito louco, lacoste no peito, bloco e na cintura faz a contenção Ela vem louca querendo me dar, eu muito treze querendo comer Vou te arrastar pro beco do cigarro, a piranha hoje conhece o proceder Lá é o lança pra poder mamar, lá é o lança pra poder fuder No fundo da porro, ela bate a bunda, eu bato na cara, chamo de bebê Bato na, bato na, bato na, bato na, bato na cara, chamo de bebê No fundo da porro, ela bate a bunda, eu bato na cara, chamo de bebê Mas você é safado, né? Louco pra comer meu rabo Louco pra que o meu joelho é na tua frente e peça leite na minha boca Climinha propícia hoje de putaria, tu brota na base cheia de tesão Quer fuder no carro, em cima da laje, no banho gelado, tomando pressão Pé, pé de pirata, nem pinta, tu gosta que só com o dentro da buceta Eu vou usar dentro, quero que se fale, então para de graça e tire essa roupa Primeiro cê dá uma mamada, logo na sequência tu toma dedada Tá toda molhada, me pede no baile, então toma leitada, dentro da sua dor Toma leit, toma leit, toma leit, toma leitada, dentro da sua dor Toma leit, toma leit, toma leit, toma leitada, dentro da sua dor Mas se se atinge em vigarista, sucesso com a mulherada Aqui no baile, fangueia, novinha joga a rama Tu cê se tá morena Tu cê se tá morena Tu cê se tá morena Tchau 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 Tchau